Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, sempre nos protegendo a todos os meus irmãos, que orem comigo, que deixem os seus escritos, pois assim estaremos orando para todos, né meus queridos? E hoje vamos fazer a oração de São Jorge. São Jorge, santo guerreiro, venho pedir a proteção, afastai de mim, tirai de mim do meu caminho os meus inimigos, a difamação, a negatividade, afastai aqueles que me queiram mal, com vossa espada cortai a inveja daqueles que atravessam o meu caminho, trazei para minha vida, vossa força, coragem, para enfrentar as batalhas. Eu andarei vestido, armado, com as vossas armas, São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcance, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam. E nem em pensamentos eles possam me fazer um mal, e armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar, cordas e corrente se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. São Jorge, com a vossa proteção eu sei que estarei protegido. E peço a vós que levais a minha prece a nosso Deus, ao nosso Pai, porque toda honra e glória é de nosso Deus.